e hoje eu tirei para dar uma organizada aqui ó nos meus materiais nesses materiais pequenininhos que são os olhinhos gente e tem muita coisa olha a bagunça que faz isso daqui por causa que eu acabei derrubando a caixinha que eles estavam daí eu joguei tudo dentro de uma caixinha essas caixinhas aqui são de grão box que a minha filha assinou e daí eu acabei pegando as caixinhas dela e taquei tudo ali dentro aí agora eu comprei essas caixinhas aqui ó organizadoras gente aí são maravilhosas olha isso aqui ó já coloquei já arrumei todas as minhas letrinhas tá vendo ó depois eu vou separar letra por letra tá olha que legal e elas são encaixadas você compra acho que vem 16 aí você vai só encaixando uma na outra olha que legal aí eu tô separando aqui ó tem olhinho tem focinho tô colocando tudo em ordem e depois eu vou estar mostrando quando eu tiver tudo prontinho aí para vocês tá e quando a gente eu comecei mesmo no amigurumi gente eu fui comprando tudo quanto é tipo de olhinho não sabia né ó que nem esse aqui ó esse aqui eu usei muito para unicórnio tá vendo que ele é um olhinho é colorido eu comprei dessa cor aí eu tenho aqui ó no verde também tá vendo são olhinhos é que não indica você tá comprando gente só quando você tiver uma encomenda mesmo porque não é uma coisa que você vai usar tá vendo aqui ó um olhinho azul comprei até amarelo gente olha isso então são coisas que tá guardado eu comprei focinho de porco eu tenho que criar projetos eu tá usando isso daqui né esse focinho eu uso esse daqui eu uso nos no patrulha canina e nos cachorros também olha isso gente focinho de porco grande focinho de porco pequeno tem aqui a focinho gente até de olha isso de e esse daqui é de coruja tem de coala tem o tamanho desse olho gente ao tamanho esse daqui que eu uso nas cabrinhas ela já é ó esse aqui eu uso na cabrinha e na raiva do divertidamente a número 20 e ao tamanho que ela fica perto disso daqui olha isso aqui é muito grande então são coisas assim que eu fui muito atropelada e fui comprando de tudo ó comprei isso daqui coisas que eu não vou usar tão cedo olha isso aqui agora focinho focinho número 15 focinho número 10 isso daqui daqui eu uso olhinho número 8 esse aqui é um olhinho achatadinho também que eu uso olhinhos número 15 olhos coloridinhos aqui esse aqui também eu uso esse aqui eu uso na mag então tem coisas que a coisa que a gente usa né aqui ó tem focinho de de cachorro tá vendo que as focinhas ó focinho de cachorro você que comprei no mercado livre gente eu nem tenho mais o link eu não lembro mais isso daqui isso daqui se você jogar no no chopee ou no mercado livre você vai estar encontrando então olha isso gente olha quanto lacrinho de segurança eu tô separando tudo aqui e quando tiver tudo bonitinho eu venho mostrar para vocês mais um pouquinho tá bom e tcharam olha a mágica consegui organizar tudo aqui ainda não né porque ainda falta separar todas essas letrinhas eu separei mesmo só por cores tá vendo mas eu vou tá separando por letras vendo que eu já até anotei aqui tudo ó aí eu vou tá separando tudo por letrinha isso daqui eu faço chaveirinho e mando de brinde para o cliente às vezes eu tenho encomenda e também de chaveirinho aí eu mostro essa opção né que pode estar colocando e olha que legal que não tem nada eu tinha colocado aqui ó a carinha ó aqui é umas carinhas ainda tem que tirar um lado ali aqui tem botão esses botãozinho aqui eu uso tá para tá colocando aí nas pecinhas principalmente naqueles bonequinhos chan que não sabe que tem a faquinha eu coloco e e coloco na mãozinha coloca na faquinha e daí tem como tá tirando depois esse botãozinho que eu que eu uso eu compro ele lá da china ele vem lá da china gente bem mais barato que aqui aí aqui tá os olhinhos todos arrumadinho ó olhinho de 8 milímetros aqui 12 12 13 15 ó já maiorzinho tem que comprar mais marrom e marrom não sei para quando que eu vou tá usando isso aqui porque é difícil tá usando essas cores usei só no começo mas depois não usei mais aqui ó tem é olhinho de Funko pop tá vendo ó ele é bem pequenininho esse é o número 10 tem o focinho de coração olha focinho de coraçãozinho focinho rosa esses focinhos aqui eu uso bastante em coelhinho então esse também tá acabando então eu eu tenho no preto e nessa cor beijinha então gente eu amei essa é um é tipo um um é um organizador né e ele tem aqui ó tá mostrando para vocês 16 ele vem todo soltinho tá é se eu não me engano é 16 cada um e eu comprei 5 tá e paguei 60 70 reais ou algo assim então ele vem todo soltinho e ele tem aqui ó para você tá colocando na parede então eu tenho que comprar mais gente que eu tenho muita coisa guardado eu tenho botão tem o pérola então eu tenho que dar uma separada aqui nas nas minhas coisas eu tenho muita coisa guardado mesmo aqui é focinho pequenininho é focinho de cachorro marrom também ó focinho de cachorrinho já usei bastante também então aqui tem os olhos ó ó olho olho grande de 20 milímetro dente não sei para que que eu vou usar isso aqui não tem a mínima ideia a gente está usando isso aqui os olhos vermelhos olhinho oval esse aqui também eu não sei no que que eu vou estar usando então gente é muita coisa que eu comprei que eu acho que nem nem vou usar né ó olhinha esse daqui que eu tava mostrando para vocês então ficou tudo guardadinho tudo organizadinho bonitinho os olhinhos de gato ó aqui tem todas as cores verdes verde cinza marrom azul esses aqui tudo olhinho de gato tem esses olhinhos aqui tem bem pouquinho não sei também para que que eu vou usar ó tem esse daqui tem esse daqui é para inventar um bichinho aí né só para estar usando essas pecinhas aqui então é isso pessoal aqui ó eu deixei separado daí só os lacrinhos os lacres de segurança e esses olhos gigantescos não sei para que que eu vou usar esse daqui gente número 29 olha o tamanho desse olho isso daqui eu vou estar usando num amigurumi gigante aí aqui também tem esses olhinhos não sei como que eu vou estar usando esses olhinhos também não tenho ideia tem esse daqui também ó olha para colocar em boneca não sei gente não sei para que que eu vou usar esses olhinhos aí quem tiver ideia deixa aí para mim esse daqui também ó também não sei para que que eu vou usar tem um monte dele olha tem duas tem duas aqui ó ó desse grandão então é isso me conta aí nos comentários o que que vocês acharam desse organizador eu amei eu vou estar comprando mais porque eu tenho muita coisa para guardar e é isso hoje eu tirei o dia para fazer isso beijinho meus amores e até o próximo vídeo tchau